Nem mais pra cá Não, eu tô achando é bom esse arrastapé Eu tô gostando dessa brincadeira Quero a noite inteira, se você quiser A noite inteira bem agarradinho Trocando carinho por um carro, né? A noite inteira bem agarradinho Trocando carinho por um carro, né? Nem mais pra cá, deixa acontecer Depois a gente vê como vai ficar Eu tô querendo mesmo que você Deixa a coisa ferver, deixa o bicho pegar Nem mais pra cá, deixa acontecer Depois a gente vê como vai ficar Eu tô querendo mesmo que você Deixa a coisa ferver, deixa o bicho pegar Bem mais pra cá, pro meio do salão Que eu tô achando é bom esse arrastapé Eu tô gostando dessa brincadeira Quero a noite inteira, se você quiser A noite inteira bem agarradinho Trocando carinho por um carro, né? A noite inteira bem agarradinho Trocando carinho por um carro, né? Nem mais pra cá, pro meio do salão Tem mais pra cá, pra cá, pra cá Depois a gente vê como vai ficar Eu tô querendo mesmo que você Deixa a coisa ferver, deixa o bicho pegar Vem mais pra cá, pra cá, pra cá Deixa acontecer, depois a gente vê Como vai ficar Eu tô querendo mesmo que você Deixa a coisa ferver, deixa o bicho pegar Vem mais pra cá, pra cá Deixa acontecer, depois a gente vê Como vai ficar Eu tô querendo mesmo que você Deixa a coisa ferver, deixa o bicho pegar Deixa a coisa ferver, deixa o bicho pegar Deixa a coisa ferver, deixa o bicho pegar E aí Deixa a coisa ferver, deixa o bicho pegar E aí Mighty minion Euケi E aí Eu Obrigado.